Olá pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal para quem não me conhece eu sou Abdel Moenho e vos falo a partir de Angola na África no vídeo de hoje mostrarei a minha cidade que é a cidade de Benguela se você gostou da ideia do vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações para estar a par dos próximos vídeos vamos para o vídeo vamos Benguela é uma das 18 províncias de Angola localizada na região centro-sul do país tem como capital a cidade e município de Benguela a sua língua nacional é um mundo e a língua oficial português de Angola e com seu passado histórico com a chegada dos portugueses a Benguela sofreu um período de colonização de aproximadamente 400 anos que foram 400 anos de colonização e depois da independência de Angola houve uma guerra civil que devastou Benguela e que destruiu a por completo a Baila é uma grande junta de Tchau, tchau! Tchau. 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 Bem pessoal, aí temos uma zona de lazer. Chegamos num espaço conhecido como campo de tênis, porque tem um campo de tênis onde se passam competições internas aqui da minha província. Tchau. 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 Bem pessoal, este foi o nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para ficar a par do próximo vídeo. Vos espero no próximo vídeo. Tchau.